Amigos do Auto Mais, dizer que carro elétrico é coisa do futuro já ficou para o passado, porque todas as marcas praticamente estão investindo forte nesse segmento e a próxima a entrar nisso vai ser a Volkswagen com a linha de elétricos ID. Tem o ID.3 e o ID.4, que é o SUV elétrico da marca alemã. Bora conhecer ele. Dá para ver que o ID.4 tem aquela cara de SUV mais tradicional, robustão, mais quadrado, só que ele já tem a identidade visual de toda a linha ID da Volkswagen. Os faróis têm esse formato que é bem padrão dos modelos da marca, inclusive com esses detalhinhos aqui de LED e toda a volta aqui, porque faz parte da tecnologia IQ Light, que já está presente no Taos aqui no Brasil, mas só na versão Highline, que é um tipo de farol que ilumina partes específicas da rua para te entregar a melhor luminosidade possível. Outra coisa que veio do Taos, mas na verdade foram os ID que inventaram isso, é a grade com o filetinho iluminado aqui. No caso, como esse aqui é um carro elétrico, a grade, na verdade, é só um pedaço de plástico, porque não precisa ventilar ali, porque o motor elétrico não precisa de tanta refrigeração. Até o logo da Volkswagen é um pouco diferente, porque ele tem bordinhas brancas, esse carro não tem cromado. Até porque a Volkswagen disse que o novo cromado são os LEDs, e por isso tem esse LEDzão aqui em cima. O para-choque tem um visual mais esportivo, com essa entrada de ar retangular aqui, e aqui no canto, as entradinhas para resfriar o freio, e esse visual como um todo, até lembra um pouco o Nivus, que faz parte da identidade visual dos SUVs da Volkswagen. E se você espera um pouco de espaço extra aqui, como um porta-malas dianteiro, sinto muito, e também aqui você não vai encontrar um motor AP com 3,5 kg, que nem a galera fala. Não, aqui tem algumas questões de bateria, algumas partes eletrônicas do carro, então a Volkswagen não colocou um espaço extra aqui na frente. Não tem problema, porque o porta-malas dele é enorme. Em termos de tamanho, o ID.4 fica no meio termo entre o Taos e o Tiguan Allspace vendido aqui no Brasil. Basicamente é o tamanho do Tiguan lá da Europa, tem 4,58 metros de comprimento, então ele é um SUV de porte médio, querendo flertar ali com a categoria de grandes. O que é grande mesmo é a roda de 21 polegadas, esse carro tem rodas de diversos tamanhos aqui para o Brasil, nessa versão First Edition ele está com uma roda de 21 polegadas. E vale lembrar que a Volkswagen ainda não definiu quais versões, quais equipamentos e quais motorizações os carros da linha ID vão ter aqui no Brasil. Mas o que tem mais de legal é essa maçaneta aerodinâmica, que ela possui um botãozinho aqui que você aperta para poder abrir. Mas João, e acabou a bateria do meu carro, como que eu vou fazer para abrir? Em caso de emergência você pode puxar com mais força e aí ela funciona como uma maçaneta normal. Olha que legal, uma maçaneta aerodinâmica, mas também que funciona como uma maçaneta normal caso de caca com o seu carro. Visualmente também ele traz alguns elementos típicos dos SUVs, como o teto com pendura contrastante, no caso aqui é preto, mas tem todo esse elemento cinza que vai até aqui atrás para dividir o teto nas duas metades, para dar uma cara mais sofisticada e mais robusta para o ID.4, que ainda tem esse paralamba bem bojudo para dar uma anca mais sensual para ele. Aqui atrás o ID.4 tem algumas soluções aerodinâmicas para aumentar a autonomia dele, como por exemplo o aerofólio, que começa aqui atrás e vem até aqui. Olha o tamanho disso. E o vidro é bem inclinado também para dar um ar mais esportivo. A lanterna é conectada, mas ela acende, diferentemente do Nivus e do T-Cross aqui no Brasil, essa lanterna é conectada e acende. E tem esses pontinhos de LED aqui para formar um efeito 3D. Esse carro também traz uma animação aqui nas luzes, mas que agora não dá para fazer, porque essa luz aqui em cima faz ele achar que a gente está durante o dia. O porta-malas tem abertura elétrica, são mais de 500 litros, é um porta-malas enorme. Dá para ver que ele é grande. Eu não vou entrar aqui hoje nesse porta-malas, mas eu garanto para vocês que cabe, talvez, provavelmente, dois João aqui dentro. O porta-malas aqui tem duas alturas diferentes, com esse alçapão aqui, que funciona que nem o save que o Up tinha antigamente. E aqui ainda tem uma segunda parte para você colocar os cabos de carregamento, porque a maioria das marcas, às vezes, coloca o cabo de carregamento largado no porta-malas ou no porta-malas dianteiro. E ali embaixo de tudo isso está o motor elétrico do ID.4, porque como o Fusca, ele tem motor na traseira para movimentar as rodas traseiras. Como eu falei antes, motor traseiro, tração traseira, então toda a força é enviada diretamente aqui, para as rodas de trás. São 204 cavalos e essa é a versão mais potente do ID.4, sem ser o GTX, que é esportivo, que tem tração nas quatro rodas, e aí é outra pegada. A Volkswagen oferece diversas versões com pacotes de bateria e com pacotes de potência diferente. Esse carro, por exemplo, oferece pack de baterias de 77 kWh, que faz com que a autonomia chegue a 522 km. Ou seja, praticamente você vai ter que carregar o carro uma vez por mês, dependendo do jeito que você anda com ele. O interior do ID.4 foi pensado no minimalismo, por isso que ele tem linhas mais retas, poucos botões, poucas coisas. O volante, por exemplo, é o mesmo do Nivus, ou quase, porque aqui os botões são sensíveis ao toque. Você pode arrastar aqui para poder fazer a função, e para apertar você sente uma resposta de vibração que nem o celular que tinha antigamente. O painel de instrumentos é digital e ele acompanha o volante, tanto na regulagem de profundidade quanto de altura. Ele é fixo junto aqui com o volante, é bem pequenininho a tela, a resolução é ok, poderia ser um painel mais vistoso, visto que a Volkswagen consegue fazer com outros carros. O que é mais interessante aqui é a manopla de câmbio, que é este balangandã aqui do lado, que você mexe para cima para colocar no drive e para baixo para engatar a ré. E tem uma resposta de luz ali no painel sempre que você mexe aqui na alavanca de câmbio, até quando aperta o botão do parking, o P aqui, que também já ativa o freio de estacionamento. A central multimídia tem uma tela de 12 polegadas, é grande, é diferente dos outros modelos da Volkswagen vendidos no Brasil. Não é a VW Play, mas ela tem recursos bem parecidos, e ela é super fácil de mexer tal qual um carro. Você pode ir arrastando aqui para achar menus específicos e mexer em coisas, como por exemplo na janela do carro, você tem todo o menu aqui, basta arrastar o seu ID para saber especificamente o lugar que você quer mexer. Até os controles do ar-condicionado são sensíveis ao toque por meio desses botões aqui, então você precisa arrastar para a esquerda para aumentar ou abaixar a temperatura, no caso o ar-condicionado estava desligado aqui. Para o volume é a mesma coisa, aumenta para cá arrastando e abaixa para cá arrastando, até tocou uma música de gosto um pouco duvidoso. E apertando aqui duas vezes, você liga o aquecimento do banco, mas eu vou desligar, porque senão eu vou cozinhar de calor aqui. O acabamento é o típico Volkswagen que você já espera, então aqui em cima é macio ao toque, nas portas também, mas aqui para baixo já começam os plásticos duros. Não é um plástico ruim, muito pelo contrário, mas em um carro pelo valor, que a gente espera que o ID.4 seja ali, poderia ser material macio. Mas o mais legal e mais criativo está nesse console aqui. Ele tem essa área gigantesca que você pode colocar o porta-copos e aqui o carregador do celular, além das entradas USB. Mas ele é modulável, então você pode simplesmente arrancar aqui, tirar essas aletas aqui da outra parte do console e encaixar o porta-copos aqui na frente, para ter dois porta-objetos diferentes para o que você quiser. E se não quer também essas aletinhas, você pode pegar elas e simplesmente guardar no porta-lobos e fingir que elas não existem. A Volkswagen usou o mínimo de botões possíveis aqui no ID.4. Se você olhar aqui, tem só dois comandos para o vidro. Ah, mas não abre o vidro de trás? Claro que abre. É só apertar aqui o here, e aí a hora que você aperta o botão, o vidro de trás desce, apertou de novo aqui, ele sobe. E se essa luzinha estiver apagada, aí é o vidro da frente que você está comandando. O ID.4 é um carro com pegada familiar, por isso o espaço interno é uma coisa importante. Aqui atrás ele é bem espaçoso, verdadeiramente. O banco aqui estava na minha posição, e olha, eu tenho 1,87m, sobra mais de um palmo aqui de distância. O piso é um pouco mais alto por conta das baterias, então você fica com o joelho mais alto, mas não chega a ser uma coisa desconfortável. Pelo menos o piso aqui é plano, então você pode sentar aqui no meio sem grandes dificuldades. Tem controle de ar-condicionado individual para quem senta aqui atrás, e ainda quem está na fileira traseira tem este grande tetão aqui para poder olhar a natureza, ou no caso aqui, uma luz branca que está lá em cima. O ID.4 é a sombra do que vem aí pelo futuro. SUVs estão dominando o mercado, os carros elétricos já estão se tornando uma realidade, e a Volkswagen já está pronta para entrar nesse mercado. Basta saber quanto ele vai custar aqui no Brasil, quais versões a marca vai trazer, e qual pack de baterias ele vem para cá. Mas a julgar por esse primeiro contato, potencial para fazer um estrago no segmento ele tem. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos são impostados. E não esqueça de acessar nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Até a próxima. Até a próxima.